Meu Deus, tu era o Rafe? Amiga, o Rafe aqui, o apelão que tava com a gente ainda agora, e ele tá na calma, na, no, no switch aqui, esse vagabundo, olha, não, leve consideração, olha, você, vou lhe contar, viu, pode botar sim, a play, você jogou, é, você jogou muito bem, deu muito shut, o jingle bell não dava pra escutar, o entitled breakdown, o quê? Oi, então falei pessoal, bem-vindo a mais um vídeo de Dead By Daylist, dessa vez pra gente fazer um Rafe sustinho aqui no canal, ah, faz tempo que eu não faço um Rafe sustinho, acho que eu nunca fiz um Rafe sustinho no canal, na verdade, né, sempre foi o Myers ou foi a Piggy, vou tentar fazer um próximo vídeo de sustinho aí com a Piggy, beleza? Bom, mas dessa vez vai ser o Wraith E a buildzinha de hoje pra gente fazer este videozinho é a seguinte, vamos lá Tô levando aqui o açougueiro desleixado pra gente ganhar um pouco de tempo com os sobreviventes se curando durante a partida Tô levando, obviamente, o acingir e o carrucel pra gente dar um slum nos geradores Tô levando o churrasco com chili pra gente saber mais ou menos o paradeiro dos sobreviventes E, obviamente, tô levando o intervenção corrompida pra gente não tomar os dois geradores logo no início do jogo, beleza? E o combinho de Edons foi aquele de tirar, obviamente, o barulho do sino, né? E pra gente poder enxergar os sobreviventes a 12 metros de distância quando a gente estiver invisível, beleza? E o mapinha escolhido, eu acho que era o único que eu tinha, inclusive, foi o Larry's, beleza? Bom, então é isso, espero que vocês curtam o videozinho, não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no comentário Um grande abraço pra todos vocês, tudo de melhor sempre E o canal da Suzana vai estar na descrição, beleza? Falou, falou, e eu fui! Tamo junto! É live? Tá tudo adioso, filha! Como? Quanto, né? Como? Eu juro que eu não estou sabendo de like Vamos lá pra aquele canto, que provavelmente tem gente Lembrando que eu tô com a Donzinha, que a 12 metros eu vejo a aura invisível, hein? Então, é só a gente dar uma passada pelo mapa mesmo Apareceu a aura, nós vai E aí Quero que você me droga com isso aqui Agora tu toma Fala aí que tu tomaria? Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá Oi! O cara ainda tinha dead hard, velho Deixa eu só dar um... Um tapa nessa mina aqui, vai Só pra ela sair do gen O cara tomou... Mano, o maluco deve ter tomado muito susto aqui, velho Eu caí em cima do maluco, bicho Tô rouca rápido esse cara aqui, que eu demorei um pouquinho com ele Ele já se ligou Vou ter que jogar mais stealth ainda, velho Do que o próprio Wraith já é Pra cá não tem ninguém, deixa eu ver aqui nesse gen Tem gente aqui, ó Ó Ui! Tudo bom? Tudo bem? Desculpa aí, eu tô sem badalo, tá? Espero que você não se importe Que eu estou sem badalo Porque... Sabe como é que é, né? Eu estou vendo a Suzana lá, hein? Olha a Suzana aqui, olha a Suzana aqui Fui, fui! Opa, não fui! Opa! Vaza, vaza aqui é um... Me curou com o kit Aqui Ah, que mentira! Ai, caí no basement Amiga Ih, caiu lá embaixo, hein? Deixa eu entrar na... Olha o desespero da Suzana Ok Vou te dar um golpe aqui, hein, mano Vaza daqui, hein, velho Vaza daqui, hein? Vamos pro gancho, Su Vamos pro gancho, eu e eu, lá Vamos pro gancho, Su Pra lá Bora lá, bora lá, bora lá Toma Deixa eu vir aqui Opa! Nem te vi no meu coisa, cara Eu li pro lado ali rapidinho Nem te vi na minha aura Onde é que esse cara tá? Quero dar sustinho, quero dar sustinho Oi Oi Esse adão é muito bom, velho Meu Deus Siga que gerador É muito gostosinho O foda, cara É que eu gastei 500 Fucking K de BP Pra pegar um Só desse adão Que tira o barulho do sino, velho Mano, acabou o meu subfino, velho Eu só vou conseguir fazer Essa partida aqui, mano Quebrar isso aqui Tem gente pra cá Tem gente indo salvar, é isso? Tem gente indo salvar Ah, mano, deixa Deixa salvar, vai 5 gerador Vou dar um pop aqui, vai Vou dar um pop aqui Cadê o pessoal aqui? Ih, olha o pessoal aí, velho Oi Ah, meu cat, velho Como é que pegou nela Nele, se eu fui nela, velho Como assim? Olha esse maluco aqui, ó Olha esse maluco aqui, ó Pera, 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 pera Oi Tudo bom? Rafe sustinho, rapaz Eita, tomei um gerador Nessa brincadeira aí, velho Tô controlando bem Mas calma lá, né Eles tão tudo indo Em dois, mano Não, não quero Lá naquele gerador do fundão Os caras tão, mano Perdão, eu chego lá Aqui, ó Dá um pop aqui, vai Whatever Tem só a Suzana aqui Hum, tá fechado aqui, velho Querem quebrar o jogo É, filho Ele tá aí, amiga? Não tô andando devagar pra não deixar rastro, menino Amiga! Amiga do céu Que ódio E eu perguntando Ah, não, a Soneia nem percebeu A Soneia, meu Deus Ela linda e plena Andando devagar E eu olhando Soneia, tudo bem? Tava não me violando, viu? Oi! Vai dropar, Suzana? Ah, eu achei que ela ia cair nessa, mano Eu achei muito que ela ia cair nessa Caraca, 12 metros? Eu tenho que tá colado no cara pra ver a hora, bicho Eu só tô correndo pro outro lado do mapa Oi! Dead hard? Não tem Desculpa, eu cheguei aqui na festa de vocês Não, gente Não tem como perceber quando ele tá chegando Quando ele tá invisível Ai, ele tá me seguindo Vai me derrubar! Eu escutei Não, acho que não Eu tô no canto, acho que não Ai, amiga, é o Base Ele tá com agitação, eu acho Vou de Base Com certeza vou de Base Ah, não, vou não Ah, não foi não Oi! Tudo bom? Já vamos chutar esse teu gen aqui Com o Pop Mano, eu tô ganhando Pop pra caramba nessa partida Acho que essa mina aqui, ela já morre, né? Ela morre Grave sustinho nesse mapa aqui É muito chato, cara Eu acho que é o melhor mapa pra ele Até melhor que The Game Não, ela não morre, mano Vai ter um Pop aqui Tem ninguém É o meus hide-doors aqui Foi! Opa! Tudo bom? Como é que vai? Você não tava olhando, né? Tô achando que ele vai me derrubar Tá tendo um cabaré aqui na rua Com música de sua frente Ah, eu sabia! Tá vendo como não tem como? E deu cat na menina A menina viu saindo Ah, meu Deus Que mulherzinha idiota Morreu, amiga Não vou poder ficar Senão eu morro Mas ele vai me derrubar Do mesmo jeito Que ele tenha O diabo da invisibilidade dele Que ódio Que invisibilidade ainda Não achei que ela ia voltar Pra arrugiar o gen Vou pegar de surpresa, mano Vou pegar de surpresa Deixa eu vir por aqui Ô, meu Deus do céu O que é isso? Caraca Parei de aqui, velho Vai pular, vai pular, vai pular Isso, já era, mano Já era, velho Deixa eu botar aqui Queria um gancho de evento, mano Será que esse aqui é de evento? É de evento Tem gente rushando esse gen do meu lado Vai Boa Nice Pera Essa mina tá muito com gatinho, velho Certeza Pra onde é que ela foi? Aqui, 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 aqui Ah, droga Não tem passagem por aqui A mina tá muito longe já, velho Tô ouvindo o cheiro dela Tô ouvindo o cheiro dela Tô ouvindo o cheiro dela Pode é que ela não para de andar reto, bicho Opa Pera aí Sem querer eu te achei, velho Droppou Meu Deus Olha o desespero Ela veio ali e deu um dead heart seco Já na palete, mano Eu queria sair sempre no sustinho Mas eu acho que essa mina aqui tá de gatinho Aí eu não consigo Ela vê o gatinho dela acesa Ela sabe que eu tô olhando pra ela o tempo todo Mano, eu tô quase fazendo todos os ganchos da partida já Vem pra aquele lado do mapa Vê se eu não passo por alguém, né Deixa eu ver se eu pego ele de surpresa Ô, David E aí, mano Como é que vai, cara? Tu vai ficar dando volta aí no coisa? Ih, olha a hatch aberta aqui, bicho Tu passou por cima da hatch Tu não viu, velho Eu achei Nem sabia que tu era o último da partida, cara Ah, mano Pelo teu erro Eu tô com vontade de te deixar sair Só por causa desse teu erro grotesco, cara Caraca, bicho Eu acho que Bora Bora, bora Tapinha na bundinha aqui, ó Na bundinha, na bundinha Toma Toma, safada Toma Toma Vai Vai-te embora, cara Vai-te embora Vai-te embora Vai-te embora Eu poderia ter feito todos os ganchos nessa partida aqui Eu acho que se eu matasse ele Ia contar mais um gancho E o gancho da morte dele, eu acho E o gancho, mano Tá aí? Race com sustinho Oito, sete, quatro e cinco Ó aqui, bicho Kika e trava 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 Senta, trava e kika Tchau 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 Tchau